Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos abordar um tema muito relevante e que afeta a vida de muitas pessoas, a psoríase. A psoríase é uma condição dermatológica crônica e não contagiosa que pode impactar significativamente a qualidade de vida de quem a possui. Vamos explorar todos os aspectos dessa condição, desde suas causas até as opções de tratamento disponíveis. Fiquem ligados para obter informações valiosas sobre a psoríase. O que é psoríase? A psoríase é uma doença autoimune que se manifesta na pele, resultando em manchas vermelhas, descamação e coceira. Esta condição ocorre quando o sistema imunológico ataca células saudáveis da pele, desencadeando um processo de renovação celular mais rápido do que o normal. Esse rápido acúmulo de células leva à formação das conhecidas placas psoriáticas, causas e fatores de risco. As causas exatas da psoríase ainda não são completamente compreendidas, mas a genética e o sistema imunológico desempenham papéis significativos. Além disso, fatores como estresse e infecções e certos medicamentos podem desencadear ou agravar os sintomas em pessoas predispostas. Sintomas e tipos. Os sintomas da psoríase variam, mas geralmente incluem manchas vermelhas, descamação, coceira e, em alguns casos, até mesmo dor. Existem diferentes tipos de psoríase, como a psoríase em placas, psoríase gutata, psoríase pustulosa e outros. Cada tipo tem características distintas e afeta diferentes áreas do corpo. Impacto na qualidade de vida. A psoríase não é apenas uma condição física, também pode ter um impacto significativo na saúde mental e emocional. O estigma associado à aparência da pele juntamente com o desconforto físico pode levar a problemas como ansiedade, depressão e baixa autoestima. Tratamento e gerenciamento. Embora não haja cura para a psoríase, existem várias opções de tratamento disponíveis para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Isso inclui medicamentos tópicos, terapias de luz, medicamentos sistêmicos e, em alguns casos, intervenções mais avançadas, como tratamentos biológicos. E é isso, pessoal! Espero que tenham encontrado as informações sobre a psoríase úteis e esclarecedoras. Se você ou alguém que você conhece enfrenta essa condição, lembre-se de que a busca por ajuda profissional é fundamental. Compartilhe este vídeo para conscientizar mais pessoas sobre a psoríase e ajudar aqueles que podem estar passando por isso. Deixe seus comentários abaixo se tiverem alguma experiência ou dúvida sobre o assunto. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo informativo. Até a próxima!